Amorei, o que foi? Quanto babado Me contaram uma coisa de você Tô passada, mas deixa pra lá Eu me cansei dessas tuas desculpas pra não chegar nem perto da minha xereca E eu já vi que você não gosta mesmo da fruta Ei, eu gosto sim Mas quer casar virgem? Ah, eu não vou cair nesse papo de novo, não Não, 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 escuta aqui Eu faço o que você quiser É só você me pedir Então você vai contra todos os seus princípios só pra não terminar comigo Eu chupo o que você quiser Tua vulva, teu suvaco, até teu furiquinho Sabe o que é? É que não dá mais Não deu pra aguentar e esperar você Eu conheci um cara gostoso no samba Eu chupi ele, Troy Agora eu sei o que é mamar Não vou ter o palmo mais Todos são iguais Meu bem Só confirmo que eu já sei Você não me quer, tá tudo bem Mandei Você só diz não Agora eu sei que tu é gay É gay Não adianta me emberrar Tem um vídeo solo aqui No meu celular Pra te mostrar Eu sempre te achei muito gay Mas pensei Mas pensei Parece, mas não é Então me enganei Livrar o sim Foi um cara que mostrou pra mim O vídeo é teu Eu gosto de um bom pau E tu também Chipil como eu tenho Tem, todo mundo tem Tentei, faça, glacei E até sandé Você só diz não Agora eu sei que tu é gay Olha pra trás Tu nunca me viu chupar um pinto Ele mostrou Enquanto vi o meu vídeo Do ex-tube Fala pra mim Não quero mais esse tabu Eu quero alguém que arrube o meu clube Eu gosto de um bom pau E tu também Eu realmente sou Pipil como eu tenho Nem todo mundo tem Tentei, faça, glacei E até sandé Você só diz não Eu sempre fui gay Agora eu sei que tu é gay Eu gosto de um bom pau E tu também Quero um pau grosso Chipil como eu tenho Nem todo mundo tem Eu tô como ninguém Tentei, faça, glacei E até sandé Você só diz não Agora eu sei que tu é gay 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 É, agora eu tô fodida É, agora eu tô fodida